Além de tomar BCAAs no intratreino, ou seja, durante o treino, tem de tomar alguma outra vez durante o dia. Ou melhor ainda, enche uma garrafa e tome durante o dia, entre as suas refeições. Isso vai aumentar a sua síntese proteica, que irá ajudar a construir músculos e evitar o catabolismo. Além disso, esteja sempre consistente na sua dieta e respeite os horários das suas refeições. Isso é fundamental para evitar para o seu corpo queime massa magra como energia. E aí pessoal, estamos aqui na Comic Con, hoje é dia de descanso, mas como vocês viram nas instruções marmitas, é tudo na questão de planejamento. Vamos aproveitar agora. Se você não está atrapalhando ou incomodando ninguém, não tem por que não fazer a sua refeição na sua hora programada. Pode ser engraçado ou até estranho para os outros, mas a verdade é que, se você se preocupar demais com a opinião alheia, não é só na sua transformação que você vai falhar, mas também em muitas outras coisas na sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí